A gente vai ver uma reportagem muito importante porque a Secretaria de Saúde Municipal de Piracicaba entregou três novos veículos para o programa Assistência Domiciliar. Conquista para o programa de Assistência Domiciliar. A frota do local ganhou reforço de três novos veículos que serão utilizados para atender pacientes graves, bebês e crianças com necessidades especiais pelo programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde. Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar em parceria com o governo federal. Sempre que eu falo, a gente não faz nada sozinho. Então aqui no caso, o deputado Vicentinho, e é isso. Sempre que a gente puder ter parceiros, governo federal, estadual, entidades organizadas, é assim que a gente organiza e faz com que as coisas aconteçam. Então é isso. Muito feliz hoje poder ter recebido três veículos, que é tão importante para atender as famílias, né? Aqueles acamados que não têm condição de se locomoverem até uma unidade de saúde. Então a gente dá uma estrutura melhor para que de fato eles possam ser atendidos. Isso é fundamental. Ele existe há quase 30 anos na cidade. Ao contrário do serviço ambulatorial, né? Nosso serviço só acontece se a gente tiver transporte para os profissionais que se deslocarem até as residências. Porque senão a gente não consegue realmente levar um serviço de qualidade para os munícipes. Então, essa é uma conquista muito grande para a gente. Porque às vezes a gente tem um profissional e não tem veículo suficiente para dar o atendimento de qualidade. Então é muita gratidão mesmo. Tá aí, gente. Olha só. Veículos aí que serão muito bem usados. Como falou a própria equipe, né? A necessidade de ter esses veículos aí para o transporte, para a locomoção da equipe, né? Parabéns. São veículos aí. São veículos novos que vão servir à saúde. Tá aí, então, pela assistência domiciliar. Muito bom, né, gente? Quantas pessoas que não podem sair de casa, né? Que contam com essa assistência, que vão até a casa. Então a Prefeitura viabiliza esse atendimento através de veículos, né? Através de veículos para a equipe chegar até a casa das pessoas. Parabéns à Prefeitura. Parabéns à Prefeitura.